Música Salve família, e eu aqui na área Hoje eu trazendo aí pra vocês uma gameplay de slings Resetou a temporada, como vocês já sabem E essa vai ser a primeira gameplay que eu vou trazer Desde quando a temporada resetou Eu fiz eu acho que uma live ou duas lives, não sei Durante o tempo do reset da temporada Porém, esse vai ser o primeiro vídeo E eu já tô rushando na minha conta Joguei pouco E como vocês puderam ver, tinha um cara que conhece E deve ser inscrito aí do canal Salve pra você mano, se você ver esse vídeo Era até o Anas, eu acho Perguntou se eu tava fazendo live Não tava, e eu tava gravando o vídeo Foi a única partida que eu joguei hoje, provavelmente vai ser a única que eu vou jogar E não sei se amanhã eu posto Um vídeo Que eu tenho gravado Não sei que vídeo que é, eu sei que tem um vídeo gravado Não sei se eu posto ele, porque amanhã eu não vou conseguir jogar Porque eu vou ter que sair pra trabalhar cedo E rapaziada, esse aqui vai ser um vídeo também Falando sobre o novo item E uma coisa que vale lembrar pra vocês Que o novo item não pode ser utilizado com a Muramassa na build Então pra vocês aí Que usam a DC Nunca build Muramassa E o novo item Eu não sei se é Arco do Caos Mas é um nome parecido com esse Ali eu pulei pra macetar a Aro Tentar fazer ela virar em mim Em vez de virar na Crixie Pra Crixie não morrer Mas acaba que eu tô usando as lanças no automático E não sei Ultimamente Tá estranho até os ataques básicos dos heróis Pra mim eu tô ainda acostumando Parece que o jogo mudou um pouco sim Mudou algumas coisas aí É... O Slings no early game Ele é um pouco fraco Mas ele vai ficando forte A medida do que o jogo vai passando O late game dele É um dos heróis aí Bem chatos no late game Porque ele dá bastante dano em tanks É... É um herói que dá bastante dano na TF Porque a passiva dele Faz com que ele dê dano Em quem tiver atrás Tipo se você tiver batendo no herói na sua frente Todos os heróis que tiver atrás dele Vai tomar dano também Porque é a passiva do terceiro auto-ataque do Slings E ali eu vi meu time lutando de novo E eu queria tentar Cobrar eles aí Mas acaba que não deu nada Esse Weiru aí deve tá Sei lá Testando porque o Weiru tomou um buff E acaba que parece que Ele tá bem mais forte aí né rapaziada Buff deixa o herói bem mais legalzinho E parece que ele tá utilizável Eu vou... Sei lá Eu não usei Weiru Não sei lá Uma ou duas vezes na minha vida Mas acaba que eu vou Tentar aí jogar com o herói depois E aqui eu tava como vocês puderam ver Uma Aron no contra É uma coisa que já me irrita bastante Ela vai fazer uma play aqui no bot Eu acho que agora Agora depois É que vai me tiltar bastante rapaziada Olha como esse moleque é doente Olha como esse moleque é retardado Não tem condição o que o cara vai fazer Sério mesmo rapaziada Vocês vão ver como o cara que joga de Aron Tem problemas mentais Tem sérios problemas mentais Ali meu Nacrof já foi Cobrou ela Deu mole E Aron deu mole e o Nacrof vai espancar Ali já pegou o double kill E... Possivelmente se até o Anas desce as cara Ele ia matar também É... Nacrof é um herói bem forte E... Acaba que ele voltou aí pro meta É... Tati Eressi e muitos estão banindo Acaba que eu joguei aí nessa temporada Eu vi alguns bans no Nacrof É um herói que faz bastante impacto O early game dele é um pouco chato Contra os heróis ou contra E o late game dele Como vocês devem saber aí Ele é um herói que tem que ser parado Porque o split push do Nacrof É algo bem absurdo Faz com que ele seja aí bastante temido É... Quando você está contra o Nacrof E ali Essa Aron ali Ultou o meu Weir Mas acaba que ele tinha ainda a passiva dele E ela vai só cair Na verdade ela não vai cair não Ela sai com vida ainda Eu tive que desviar da ult do Lorion E acaba que eu não consegui matar Aron Mano Eu queria muito matar Aron E o Lorion aí já me causou bastante dano Eu achei que eu ia conseguir cobrar ele Mas acaba que não Achei que eu ia tentar cobrar alguém Mas eu não consegui É... Early game Quando eu falei pra vocês A DC não dá muito dano Early game Aí eu ainda vou tentar Ainda farmar minha lane Pra que eu possa Farmar mais E acabou com Eu tô com essa arcana aí de alquimia Arcana não Feitiço de alquimia E é importante pra vocês Que sempre que você tá com esse feitiço Bater nos heróis Bater nas torres Pra que você estaque O feitiço mais rápido E... Explicando pra vocês como funciona o Slings Ele é um herói de DPS Então você tem que buildar E ataque speed nele E é um herói Que causa bastante impacto na TF Ele é um herói de kite O que seria kite? É um herói que você tem que sempre tentar Pegar os inimigos de longe E olha essa Aron Olha como que ela vem Era pra ela ter lutado já Não sei o que ela tava fazendo E acaba que ela veio Rapaziada Eu achei que ela ia vir e lutar Ela ficou andando atrás de mim Igual uma retardada mongoloide Não entendi Foi nada Ali eu usei a lança E meti o pé E logo agora Ela tá full life Como vocês podem saber Não sei se vocês sabem Mas A Aron é um herói Que recupera vida Enquanto ela está Andando próximo de você Os leões dela Vai passando E você vai recuperar Ela vai recuperando vida Acaba que ela ainda voltou E ela vai me ultar Rapaziada Olha isso Cara Que moleque doente Ele fez um 360 na torre Veio pra cima de mim Velho Vocês sabem como eu odeio o Aron Odeio o Alistair Boneco de imbecil Boneco de retardado E É muito doente Pra que com merda Fez isso E acaba que depois disso O cara vai começar a jogar Igual um doente retardado Ele vai ficar trolando E eu vou cobrar ele Vou dar bastante dano No final do jogo E Eu odeio o Aron Simplesmente odeio o Aron Odeio o Alistair Porque são heróis que São saco de pancadas Na verdade Né rapaziada E os bonecos Só tem um botão Você vai apertar E vai acabar a play Tá ligado É É aquele herói Que você pode Tipo assim É Você só tem um botão E Você pode dominar Outros heróis Milhares e milhares de vezes Milhares e milhares de partidas Que A Aron e o Alistair Vai chegar A clicar um botão E acabar com a sua play Cara Por isso Eu odeio É Com todas as minhas forças Esse herói Esses heróis idiotas Aron Alistair Que seja Eu odeio eles Não gosto Simplesmente Não consigo jogar Simplesmente Não consigo Sei lá mano Eu odeio Simplesmente odeio Ali eu vi a BF Mas acaba que eu joguei a lança No vento Né rapaziada Eu queria acertar A O Quillian Que tava ali invisível Você não sabe Queria acertar o Quillian invisível Ali né rapaziadinho E eu não consegui Por causa disso A BF saiu com 1 de vida Mas acaba que nós aumentemos o Johnson Aqui no No blue dela É O Nacrof foi camarada E deixou o blue pra mim E acaba que o dele eu acho que vai nascer E aqui já pingamos pra Fazer o drag E como disse pra vocês Slings é um herói de scale Seria um herói de scale Um herói de Quanto mais o jogo passa Mais forte ele fica E é importante lembrar pra vocês Que o kit do herói É bem forte também O herói tem um dash Com sua segunda skill E toda vez que ele pular É Quando ele tocar o chão Ele vai ganhar aí 50% 50 a mais de dano Não é 50% É 50 de dano A mais E toda vez que Ele acertar a lança Ele vai causar Atordoamento Quanto mais longe Ele acertar a lança E também Toda vez que ele acertar a lança Ele vai ganhar Velocidade de movimento Rapaziada É bom pra você Kitear O que seria Kite Você vai acertar E vai sair do hand do herói Inimigo E logo depois O que você vai fazer rapaziada Você vai sair do hand E vai começar a bater Mano Sempre tentar bater Fora do alcance Do herói inimigo Isso é o famoso Kite Kite back É quando você tipo Bate e vai recuando É muito importante Você sempre utilizar isso também E ali eu vi a Aron Dando mole E eu com A minha O meu ódio grande Por Aron O que eu fiz rapaziada É claro Eu não bati enquanto a Amelie Tava tomando dano Mas acaba que ela morreu De qualquer jeito E ali o que fizemos Mano Espancamos a Aron É Eu abandonei minha lane ali Não sei por que né rapaziada Mas acaba que eu já tinha Levado o torre E eu fiz o swap aqui Por minha vontade própria Que seria swap rapaziada Swap nada mais é do que você Trocar a sua lane Com a lane do seu side lane Tipo O seu barão lane 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 Solo lane O que você quiser chamar E ali eu vi Que eles estavam Levando lá O bot E eu falei Pô eu já tô aqui mesmo Vou cobrar aqui nessa torre Aí eu já levei Essa torre aqui de quebra E logo em seguida Eu vou ali tentar Ajudar o meu O meu jungle A fazer o slayer Eu já jogo logo a lança E pum Já pego De KS O slayer E logo em seguida A gente vai tentar A gente vai tentar Cobrar esse loreon O loreon Deu mole Nós fizemos o que rapaziada Já logo dei um danão Na boca dele E ele se ferrou É Também de slings Aí é importante Também Você sempre farmar Farme o máximo que você puder Sempre tente escalar Por que mano Como eu disse pra vocês Slings É um herói de scale E a medida do que o jogo Vai passando Mais forte ele fica E ali eu flechei Pensando que a arrombada Da Aron Ia militar Mas acaba que ela não me ultou E ela veio igual um psicopata Igual um trator Pra cima de mim Ela já tinha gastado a ult dela Ela não tinha nada mais o que fazer E o que ela fez Só morreu rapaziada O Nacroft fez o que? Ele falou assim Pô você tá de ar Moleque Tô de Nacroft O que eu vou fazer? É macetar sua cara O Nacroft já foi pra cima dela E fez o que mano? Espancou ela Poucas ideias E logo em seguida É Eu vou aqui fazer o que mano? Vou tentar farmar E vou tentar fechar esse item Pra me ver qual que é dele Tá ligado? Como eu disse pra vocês É importante Que você Aí que jogue de ADC É Tente sempre aí Fazer ele Ou Fazer o Muramassa Tipo assim Não faça os dois É importante lembrar pra vocês É Ou você faça esse arco Acho que é arco do caos Não sei o nome desse troço Vamos colocar que é arco do caos É Arco da 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 porradaria Tá Vamos colocar arco da porradaria Fabi Você vai colocar esse arco Ou Muramassa Não faça os dois juntos Porque a passiva de um Anula a passiva de outro O que seria isso rapaziada? Não sei se vocês sabem Mas no AOV Tem É Itens com passivos iguais E itens com passivos iguais Eles não somam Eles não tipo Não aumenta tributo Tá ligado? Ali eu continuei batendo Porque o Iron Tava com a passiva Então eu falei Pô mano Você já ultou o Iron O que você merece? É morrer Tá ligado? E poucas ideias Spanquei o Iron de novo E o Iron morreu mais uma vez Não sei se ele tá trolando Só sei que o Iron bom É o Iron morto E rapaziada Ali eu desviei de novo Da ultimate do Lorean Mas acaba que o meu suporte É aquele que se espancou O Lorean na porrada É poucas ideias O Alain já veio pra cima Eu já lutei Meti o pé E ainda acertei a lança nele Rapaziada E logo o que? O Alain já vai cair de berço E família É Ultimate do Slings O que que faz? Ultimate do Slings Toda vez que você lutar Você vai Aí Aumentar A sua velocidade de ataque Você vai causar dano Relativo A vida do herói inimigo Que você está batendo No caso Se eu lutar E bater na Iron Eu vou causar muito dano Vou causar dano pra caramba Porque a Iron é um tanque Que tem muita vida Como é um saco de pancada O que que ela merece família? A Iron merece Essa espancada Merece aí Levar muita porrada mesmo O cara fecha É, tá diário mano Merece perder Tá ligado? Haha Poucas ideias E aqui Eu tava com o Mura Massa Na minha build Porque é uma build padrão Mas acaba que Eu resolvi fazer o novo arco aí Eu não sei o arco do que O nome dele Eu só sei que a primeira parte Ou a segunda parte Chama Arco do Caos E Eu tô fechando esse item E O último item aí Eu posso fazer Tanto GA Que é o Glória Ancestral Não sei Ressurreição Não sei o que você quiser chamar Isso mesmo Ou você pode fechar O arco da faxina Ou o arco da chacina Sei lá o que você quiser chamar também E Família É importante lembrar Pra vocês aí Que É Último item É sempre É Como posso dizer Situacional Você pode fechar O arco da faxina Você pode fechar O Ressurreição Que é o GA O Glória Ancestral O que você quiser chamar E Eu vou fechar o que? Vou fechar o arco da chacina E já vou Tá bem forte aí Eu acho que eles não me param Porque o Nacrof Também tá bem forte Eu tô bem forte O Nacrof tá bem forte A Krixie tá bem forte E acaba que pra eles Derem GG Tem que matar eu O Krixie e Nacrof Mano Porque senão os caras não conseguem E a gente vai ficar estendendo muito o jogo Porque acaba que todo mundo tá forte Ali mataram A minha Krixie Porém É A Aron não causa dano nenhum Como eu disse pra vocês A Aron só tem a ultimate Se ela não tá perto de ninguém Ela não faz nada Se ela não tá debaixo da torre Ela não faz nada E ali já causei bastante dano nela Mas eu não fechei ainda o item todo É ali rapaziada Eu tentei acertar o Alain Eu só pulei pra frente Vou dar um hit Tom Toma Já critei cabulosamente E já macetei o Lóreo na porrada É Poucas ideias No late game É isso mesmo Os slings da crítica Que você nem entende E eu poderia fazer É No lugar do slick Eu ia fazer outra coisa É Eu não sei se eu fechei slick É No lugar do slick Eu poderia ter feito O O GA E poderia ter trocado a bota Pra Bota dourada É Não sei se vocês sabem Mas bota dourada E slick Não comba Então é importante você fazer É Bota dourada Ou slick Nunca faça os dois na mesma build Rapaziada É interessante lembrar pra vocês aí Que tem também É O mini arma e capa de gelo Não comba Machado da arrogância E manto de rá Também não comba Apocalipse E maldição de Loki Também não comba Não comba É Agora Mura massa E esse novo item aí Também não combam É Tem outros também Que eu não consigo me lembrar Agora É Tem bastante também Eu tenho certeza que tem mais Mas acaba que a Aron aqui Deu mole O que nós vamos fazer rapaziada Mas você tá lá na porrada Aron boa e a Aron morta E ali A BF tava no split push Da vida dela Né família BF split push Acaba que não tem como E ali como eu disse pra vocês Eu decidi fechar aí O arco da faxina Pra fatiar geral na fight E acaba que não tinha como mais Esses moleques voltarem no jogo Acaba que o jogo Eu acho que já tinha acabado Já tinha acabado na verdade Né família 100% Por que Todas as T3 Estão caídas no chão É Eu na Croft Acrisis tava muito forte Nós causavam muito dano Na fight Na Croft Tava bastante tank Também Porque Creio eu que ele tá usando Machado da Arrogância Ou Leviathan Ou Sei lá O que você quiser chamar Eu chamo de Machado da Arrogância Ou você pode chamar de Leviathan também Ou não É até legalzinho Ele acaba que Eles tão fightando Eu ainda vou chegar na fight Vou tentar espancar a Aron Eu vi que o Iro tava na passiva E resolvi espancar A Aron Ali eu vou acertar Uma lança Vi alguém Vou dar um hit Acho que vou matar Não sei Dá ali Pronto Morreu Morreu também Morreu 2 E já tô o que família Já tô safe né família 8, 2, 10 Causei bastante dano Bastante impacto Mas acaba que Tinha no meu time O Nacrof né rapaziada Nacdiff Não tem como família O herói tá muito forte Eu sugiro que você Aprenda a jogar de Nacrof Porque é um herói Que você faz um V9 Não tem como Dizer ao contrário Um herói bem forte É Crix também Bem forte pra ranqueada Sugiro que vocês Treinem aí com esses heróis Slings é muito bom também Pra ranqueada Ainda mais se você tiver solo Q É aquele herói Se o inimigo der mole E você ficar forte Acaba com o jogo Porque é um herói Independente Já que ele tem dash E consegue sair safe Do assassino Consegue sair safe De um gank Não tem como família Heróis aí bem fortes Vou deixar vocês Com as estatísticas E é nóis Tamo junto O equipamento é legalzinho Use ele no lugar Da morar massa Se você já tiver No late game E é nóis Fui Tchau 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 Tchau